Foi por volta das 22 horas e 50 minutos desta segunda-feira quando chegou o corpo de Elaine Mari Feliciano no Instituto Médico Legal, aqui de Pato Branco. Elaine é mais uma vítima de feminicídio. O crime aconteceu por volta do meio-dia e 15 de ontem, na Vila Gomes, em Mangueirinha. O suspeito do crime seria um tio da vítima. Ele teria golpeado a mulher com uma faca. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar, após retornar ao local do ocorrido, foi informada que a filha da vítima teria sido levada pelo autor do crime. A polícia, desde então, trabalha na localização do homem e da menina de 8 anos.